Boa tarde, meu nome é Gina Aina, eu sou professora da Universidade Federal de Lavras. Eu preparei uma apresentação aqui que acredito que vai ser um pouco diferente do que vocês estavam vendo antes, mas é a visão de uma pessoa que faz pesquisa na Universidade Pública Brasileira e com alguns projetos envolvendo inovação, certo? Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, que são inovações que nós estamos fazendo dos nossos laboratórios, projetos que eu já fiz no passado com outros colaboradores, mas que tem um impacto imenso se você for pensar, por exemplo, em segurança alimentar, esse tipo de coisa, e perspectivas para aplicação eletrônica, coisas que a gente está vendo aí hoje em dia. E envolve nanomateriais, certo? Que é uma coisa que tem atraído muita atenção, mas todo mundo ouve falar, mas não sabe direito o que é, certo? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer os organizadores pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Eu acho que é muito interessante, porque o público é um pouco diferente do que você encontra geralmente nas conferências, e gente mais nova, e gente interessada em inovação, e uma coisa que a gente realmente tem que trabalhar muito aqui no Brasil. Então, pessoal, primeiro eu vou falar um pouco do meu perfil de formação. Isso aqui eu estou colocando, para você ter noção de onde eu passei e tal, as pessoas perguntam esse tipo de coisa. pesquisa, recente com impacto tecnológico e social. O que é isso? Basicamente, onde eu estou usando nanomateriais para fazer coisas que interessem, que tenham algum valor para a sociedade hoje em dia, certo? Basicamente, eu vou falar desses tópicos aqui. Materiais carbonáceos em solos, uma técnica que eu uso para trabalhar com materiais grafíticos, instrumentação científica, que é outro ponto estratégico hoje em dia. Você ter a capacidade de criar seus próprios instrumentos, seus próprios equipamentos, e também sobre outros nanomateriais bidimensionais, além do grafeno. Eu vou explicar o que é o grafeno, e aí eu falo o que são os outros, além do grafeno. Certo? E eu vou passar rapidamente também, um pouco, nesse percurso de vida de professor pesquisador. Como eu falei para vocês, como o público é jovem, tem gente aqui que ainda vai decidir o que vai fazer com o resto da vida. Certo? Então, eu acho interessante mostrar isso, para as pessoas verem, olha, o que eu vou encontrar de oportunidade nesse tipo de carreira. Ok? E também, conclusões, perspectivas, e vou abrir para as perguntas. Pessoal, então, basicamente, o meu background foi de graduação em física, eu fiz bacharelado em física na Universidade Federal de Goiás. Certo? E depois eu vim para Minas, para fazer o meu mestrado e o meu doutorado na UFMG. Eu tive a oportunidade de trabalhar na UFMG, na questão do doutorado, e também fazer um doutorado de sanduíche no MIT. Certo? Eu passei um ano lá, trabalhando com nanomateriais bidimensionais. Certo? Isso aqui teve um impacto muito interessante na minha carreira, que eu vou deixar mais claro, na hora que eu estiver falando daquela parte da trajetória acadêmica. Certo? Então, basicamente, pessoal, eu trabalhei com uma coisa que chama espectroscopia Raman. Isso aqui eu coloquei um gráfico, mas pensa o seguinte, o que eu coloco nessa técnica aqui, o que eu vou tirar com essa técnica? Basicamente, eu tenho um laser, que é uma radiação eletromagnética, eu incido isso no material, e dependendo da estrutura atômica desse material, a organização dos átomos nesse material, eu tenho uma resposta específica para cada material, para cada organização atômica. Então, assim, é como se fosse uma impressão digital da estrutura dos materiais. Aqui no esquemático é só mostrando que eu posso, por exemplo, incidir uma radiação no material, absorver uma radiação que está excitada no material, que é uma vibração que já existe lá no material, e devolver uma energia superior à energia que eu enviei. Então, veja só, se eu fizer a diferença entre as duas, eu tenho a energia da vibração do material. E essa vibração está ligada com a estrutura do material. Certo? De uma forma que é como se fosse uma impressão digital. Outra forma desse efeito ocorrer é eu enviar uma energia, criar uma vibração no material, que é mais fácil, né? A natureza gosta de estar em um estado de menor energia. Eu crio a vibração nesse material e recebo uma energia espalhada menor. Novamente, a diferença dessas duas energias me dá a assinatura do material por meio da vibração. Certo? E eu tenho, geralmente, um espectro com essa cara aqui. A radiação inicial, que está no zero, e esses picos periódicos ali, dependendo da diferença de energia do que eu enviei e do que eu recebi, conforme a estrutura. Certo? Então, gente, olha só. O que eu fiz? Eu peguei essa técnica e comecei a trabalhar com materiais de carbono. Isso aqui é muito interessante, porque, veja só, esses modos vibracionais são específicos para cada organização atômica. Então, eu posso pegar átomos de carbono e organizar de diferentes formas possíveis e, mesmo assim, ter uma assinatura digital para cada organização atômica dessa. Certo? Então, veja só como isso é poderoso. Eu tenho grafeno, que eu vou mostrar para vocês exatamente o que é. Eu tenho grafeno orientado, sem defeitos. Eu tenho uma assinatura diferente. Eu tenho nanotubos de carbono, que é outra coisa. Então, olha só. Essas estruturas aqui embaixo, eu tenho o grafeno, que é basicamente uma folha de átomos de carbono com organização hexagonal. Certo? Essa estrutura com um asterisco vermelho aqui. Se eu empilhar vários grafenos, eu tenho o que a gente conhece por grafite. Certo? E grafite é aquela coisa, né, gente? Todo mundo está acostumado a escutar. É algo que as pessoas estudam muito desde a década de 60, 70. Está super conhecido. Se eu enrolar um grafeno, eu tenho um nanotubo de carbono, com um diâmetro ali, ó, de nanômetros. Que é o quê? É super fino. Gente, é tipo, é um milhão de vezes mais fino que um fio de cabelo. Tá? É ali distâncias interatômicas mesmo. E se eu pegar esses átomos de carbono e organizar numa forma, como se fosse uma bola de futebol, é o que a gente conhece por fuleireno. Certo? Cada material desse, dependendo da estrutura, tem propriedades diferentes. Certo? Então, condução de elétrons nesses materiais é diferente. A resistência mecânica deles é diferente, dependendo da organização atômica. Certo? Então, assim, o interesse é esse. Eu mudo a estrutura, eu tenho propriedades diferentes. Eu posso usar o Raman, que é essa técnica que eu dei para vocês, devido à alta sensitividade deles. Imagina, o grafeno tem uma espessura de um átomo e eu consigo tirar sinal dele. Certo? Então, é super sensível. Outra coisa interessante é que eu posso fazer modificações na estrutura e sondar a mudança por meio da assinatura com o Raman. Então, eu peguei o material, eu estiquei, eu mudei a geometria do material. Então, eu tenho uma resposta que é diferente. Certo? Isso aí são as vantagens da gente usar essa técnica para esse tipo de material. Agora, de onde veio essa história? Isso aqui, gente, o grafeno, se vocês olharem, é uma coisa que tem a espessura de um átomo, super fino, como as pessoas fizeram isso pela primeira vez. É uma história super curiosa, porque esses pesquisadores aqui, o Gain e o Novozelove, eles fizeram uma coisa que é meio não intuitiva. Eles pegaram um grafite, vocês podem ver aqui, um grafite de mina, foi extraído do lado de uma mina, pegaram uma fita adesiva e bateram esse cristal nessa fita adesiva. depois colocaram num substrato, num material que ele poderia depositar aquilo e fez isso aqui com a fita adesiva. Nesse processo, gente, ele eventualmente conseguiu isolar o grafeno na forma de monocamada. Por quê? Veja só, no grafite eu tenho várias folhas empilhadas, não tem? Só que dentro de uma folha, a ligação é super forte, é ligação tipo covalente. Só que entre as camadas, eu tenho a ligação muito mais fraca. É a ligação de Van der Waals. Então, assim, é muito mais fácil eu conseguir esfoliar esse negócio do que ele quebrar em outras direções. Certo? Então, com esse movimento da fita adesiva, ele eventualmente, ele levou isso para o microscópio, olhou o contraste óptico e conseguiu localizar monocamadas que ele deu o nome de grafeno. Certo? Essa pesquisa, né? Essa parte de isolar o grafeno, depois ele estudou as propriedades elétricas do material e tal, rendeu a ele, os seus colaboradores, o Gai e o Nova Zelove, os dois, o prêmio Nobel de Física de 2004. Por quê? Além do experimento ser uma coisa atípica, uma coisa que ele realmente teve que pensar além, ele basicamente abriu uma nova área de pesquisa que são materiais laminares, que eu tenho interação fraca entre as camadas e que eventualmente eu consigo isolar no nível de uma camada. Ok, tem uma mão na camada atômica, mas o que eu faço com isso? Por que que isso é importante? Basicamente, gente, isso aqui muda tudo que as pessoas conheciam desde a década de 60 e 70, em termos de propriedades de materiais. Por quê? Você vai para o nível de uma camada, duas camadas, a sua estrutura é diferente, basicamente você quebrou geometrias que antes você tinha no material volumétrico e não tem mais, condução de elétrons é diferente, certo? A resistência mecânica do material é diferente também. Então, sim, propriedades mecânicas, óticas, tudo é diferente. Agora, imagina você poder explorar as propriedades desses materiais no nível de poucas camadas, espessuras atômicas, para fazer transistor, esse tipo de coisa. Você pode estar tendo ali um material que dissipa muito menos energia, que você consegue processar dados com uma velocidade muito maior e de tamanho atômico, certo? Veja só, quanta informação você conseguiria alocar em equipamentos construídos com esses materiais de espessura atômica, certo? Então, isso é mais ou menos a motivação que move essa área hoje em dia, tá? E render o prêmio Nobel aos pesquisadores que isolaram, certo? Agora, eu vou lá, eu posso fazer esse negócio com uma fita adesiva, eu tenho uma amostra da ordem de microns, que para o laboratório está totalmente ok. Eu estou feliz, eu consigo explorar a física daquilo. Agora, como que eu posso pensar e escalar isso para uma ordem industrial? Eu preciso de ter uma forma mais esperta de fazer essa síntese, tá? Basicamente, eu posso usar esse esquema aqui, ó, que é o que a gente chama de deposição química a vapor. Eu tenho os reagentes dentro de um forno mesmo, um forno que chega ali até 1.200, 1.300 graus, vou aquecendo isso aqui, controlo temperatura, pressão, né, essas variáveis, e o material cristaliza na forma de uma camada, duas camadas e assim por diante, certo? As pessoas têm conseguido fazer isso da ordem de centímetros quadrados já, tá? Agora, pensa, né, se eu conseguir fabricar o meu material ali com espessura de átomos e com tamanho reduzido lateral, eu posso fazer transistor, vários tipos de processadores usando esse material com espessura atômica, certo? E esse aqui, no caso, é um outro material que ele é um parente do grafeno, só que ele possui outras propriedades, né, é o seleneto de... Aqui eu coloquei um outro exemplo de um outro material, mas todos eles vão crescer nessa forma triangular, que remete muito aos hexágonos que a gente tem na estrutura, certo? Então, macroscopicamente, aqui, da ordem de microns, eu consigo fazer esses materiais. Ok. Agora, onde que eu vou usar isso? Eu comecei trabalhando com materiais de carbono encontrados em solos da Amazônia. Olha só, né? O material típico da Amazônia que a gente conseguiu explorar usando essa técnica que eu comentei com vocês. Basicamente, pessoal, se você for lá, assim, na Amazônia e olhar, começar a olhar os solos da região, você vai encontrar algumas manchas no meio da floresta que são extremamente mais férteis do que os solos adjacentes, certo? Inclusive, lá na região, as pessoas escavam esse material e vendem como se fosse fertilizante, certo? Porque, basicamente, pessoal, são solos muito mais férteis, eles possuem estabilidade no ambiente da Amazônia, certo? Então, assim, está lá chovendo, né? A temperatura é alta, a matéria orgânica e os nutrientes são muito facilmente levados do solo. E nesse solo, não. Ele persiste, tá? Porque isso aqui, gente, assim, espera-se, né? A explicação que existe hoje em dia para gerar esse material é que ele veio de ocupação por populações indígenas. Então, veja só, populações pré-colombianas ocuparam aquelas áreas, eles juntavam os seus dejetos em uma região, faziam um tratamento térmico, né? Colocavam fogo de alguma forma específica lá que criava essa estrutura de carbono que é estável e persistia no solo até hoje, certo? Então, veja só, a gente está tentando aqui olhar para uma estrutura que foi feita pelos índios pré-colombianos e eu vou mostrar para vocês que a gente usou essa técnica para ver essa estrutura, certo? O legal é o seguinte, pessoal, a fertilidade desse material tem sido ligada à alta quantidade de carbono dele e à estrutura desse carbono no solo, porque é um carbono estável, certo? Então, veja só, além disso, eu posso pensar na seguinte perspectiva. E se eu pegar uma biomassa, fazer um tratamento térmico, sei lá, pego madeira, pego um resto de lixo, alguma coisa assim, faço um tratamento térmico específico nele para tentar repetir essa estrutura do material de carbono que eu encontro no solo, eu posso adicionar isso no solo de uma região tropical e melhorar a qualidade do solo, certo? Então, tudo que a gente tem estudado aqui é basicamente entender a estrutura desses materiais de carbono que está lá nesse solo super fértil lá da Amazônia e tentar pensar, olha, como que eu posso fazer um tratamento de um material para colocar isso no solo e ter a terra preta nova? A gente chama isso de terra preta de índio, né? Eu quero criar a terra preta nova, tá? Então, veja só a nossa situação. Nós estamos indo lá tentando recuperar uma tecnologia que a população indígena da Amazônia tinha aí antes, né? Na época pré-colombiana aí, né? É bem interessante esse projeto. Veja só, o que a gente fez? Nós começamos a estudar esse material usando a espectroscopia Ramã. E eu tenho, basicamente, dois picos muito característicos que estão relacionados à existência de defeitos na estrutura. Então, se eu arrebento aquela estrutura hexagonal, eu vou ter um pico associado a isso, tá? E também ao modo de vibração de um átomo de carbono um contra o outro, né? Que é essa banda G aqui, ó. A banda G é de grafite, né? É o estiramento de um átomo contra o outro e D de defeito. Se eu olhar para a posição desses picos, para a largura desses picos, eu posso relacionar com a quantidade de desordem das ligações, aglomeração, formação de cadeias. Então, olha só, se eu relacionar aqui, ó, a razão entre a intensidade dessas bandas, por exemplo, e a frequência, né, dessa banda característica do pico G, eu posso fazer todo um mapeamento desde quando eu tenho o grafite totalmente organizado, né, com o empilhamento dos grafenos ali, tudo bonitinho, tudo perfeitamente, sem nenhum defeito. Quando eu vou quebrando essa estrutura, tem uma estrutura menor ali, com os hexágonos menores, tem uma estrutura que já começa a ter ligações lineares até a situação de que eu perdi aquela estrutura hexagonal total, tá? Isso aí é como se fosse uma rota de amorfização de materiais de carbono, certo? Então, olha só, eu posso pegar esses materiais e fazer esse tipo de tratamento, é como se eu estivesse olhando desde uma rota onde eu tenho material totalmente desorganizado, só uns átomos de carbono ali, fazendo uma ligação linear, alguma coisa desse tipo, e olhar para a estrutura quando ele vai se organizando, tá? Com temperatura, você consegue pegar um material amorfo, como essas amostras aqui que a gente fez, e fazendo um tratamento térmico nele, criando estruturas grafíticas, certo? Então, eu vou organizando esse material conforme aumenta a temperatura. E o espectro Raman vai mudando também, porque eu estou mudando a estrutura, certo? Então, o que nós fizemos foi, basicamente, peguei, fui lá na amostra de solo, tirei um material carbonáceo que eu vi, isso aqui parece um pequeno pedaço de carvão, coloquei no microscópio, fiz o espectro Raman dele, olhei as posições das bandas e relacionei com o tamanho dessas ilhas organizadas grafíticas, certo? Porque, se eu tenho um material mais amorfo ou menos amorfo, isso muda as características dele no solo. Ele pode ser mais reativo ou menos reativo, certo? Então, nisso, pessoal, eu posso relacionar, por exemplo, a largura da banda com o tamanho de cristalito, o que nós vimos foi que, para três amostras diferentes de solo, eu tenho uma distribuição ali, de dois, de três até cinco, seis nanômetros, mais ou menos concentrado ali. Agora, se eu pego um carvão convencional, tipo aquele que você pega lá no saco de churrasco mesmo e faço o experimento nele, eu vejo que os tamanhos dessas regiões grafíticas é muito maior. Está da ordem de oito, de nove até doze nanômetros. Então, veja só, esse material não está propício para eu colocar no solo e simplesmente falar que eu vou melhorar a qualidade dele. Eu tenho que fazer algum tratamento em cima desse material, certo? Outra coisa que nós fizemos foi pegar um material desse que eu extraí do solo e fazer um corte transversal nele. Na borda, gente, se vocês observarem, eu tenho o seguinte, né? A gente espera que o material está ali na ação do tempo, ele vai degradando por fora. Eu vou estar mais amor por fora. Opa, passou aqui, espera lá. Ok. O que observamos, então, foi o seguinte, ó. Por exemplo, carbono está difundido em toda a estrutura, né? Se eu olhar para cálcio, os átomos de cálcio também entram muito bem nessa estrutura de carbono. Agora, se eu olhar para fósforo, por exemplo, que é uma coisa interessante para as plantas, ele concentra na superfície. Então, veja só, eu tenho uma estrutura que está, eu espero que esteja mais amorfa na superfície e é onde que eu estou conseguindo agregar fósforo, certo? Aqui no centro, não. E, veja só, se eu olhar ferro, outras coisas, tudo está distribuído ali na superfície. Então, a superfície desse material parece ser boa para agregar algumas coisas que podem ser interessantes no solo, certo? Quando eu fiz o espectro Raman saindo do centro para a superfície, sondando a largura daquelas bandas, eu vejo que na superfície está mais amorfo e no centro está mais grafítico, está mais organizado, certo? E isso é interessante no solo, por quê? Enquanto a superfície agrega nutrientes, o núcleo é uma coisa estável, ele persiste no solo, certo? Então, você pode pensar em uma outra possibilidade também. Vamos supor que eu queira eventualmente colocar o carbono de uma forma que ele fique no solo mesmo, estável. Eu posso basicamente fazer o tratamento de uma biomassa qualquer, estocar esse negócio no solo e falar, ok, eu estou estocando tantas toneladas de carbono no solo e posso ir para a empresa e vender crédito de carbono para ela poder emitir. Entendeu? Então, isso é um outro apelo desse tipo de tecnologia, porque, além de eu estar melhorando a qualidade do solo, eu posso estar gerando uma forma de capturar o solo, o carbono, novamente no solo. Uma forma estável que vai persistir aí por milhares de anos. Certo? Então, esse foi um dos trabalhos que nós fizemos. Outro trabalho, gente, foi o seguinte, foi um problema que surgiu durante esse primeiro trabalho. Veja só, eu tinha teoria ali para falar sobre tamanhos de cristalitos por volta de quatro, cinco nanômetros. A mais de dez nanômetros era o que tinha na literatura até então. A gente teve que fazer uma modelagem de, como se diz, espectros para uma ordem menor. Eu tinha cristalitos menores ainda. Como que eu modelo isso? A gente foi lá, fez uma amostra do material, como se diz, que eu consigo controlar a quantidade de material grafítico aqui. modelei esse material falando, olha, a borda está toda destruída. Eu tenho muito defeito na borda. Então, isso me dá um tipo de sinal. O núcleo já está organizado, está grafítico. Isso contabiliza um outro tipo de sinal para o meu espectro Raman. Então, nós fomos lá, contabilizamos isso com relação ao tamanho dos cristalitos e a temperatura de tratamento que eu submeti a esse material. Olhei todos os espectros, a largura das mantas dos espectros e contabilizei a intensidade deles com o tamanho de cristalito. Então, tem uma forma que eu coloco o material lá no microscópio e sei, olha, isso aqui está mais amorfo, menos amorfo do que está o material. Certo? Em suma, o que nós fizemos é que nós obtivemos uma forma geral para classificar materiais carbonáceos. Certo? Tudo partindo da ideia lá, olha, quão perto, quão longe isso aqui está do grafite e do grafeno. Tá? Ok, isso foi um trabalho. Agora, outra coisa, pessoal, instrumentação para microscopia de força atômica e ramão intensificado por sonda. Gente, o que é isso? Olha só, microscopia de força atômica, basicamente, a gente pode pensar como uma extensão da nossa capacidade humana de entender o nosso meio. Por quê? Aqui no caso, por exemplo, uma pessoa que é cega, ela usa as mãos para ler em braile. Ok? Ela está usando uma outra capacidade dela para acessar uma informação que um sentido dela não acessa. O microscópio de força atômica funciona de uma forma similar. Basicamente, eu tenho uma sonda, que é essa pontinha aqui, com poucos átomos de espessura, que eu vou estar colocando muito próximo da minha superfície para entender como que é a topografia do material. Certo? Basicamente, eu posso ir lá e falar, olha, eu quero sentir uma interação tal entre a minha ponta e a minha superfície. e toda vez que o meu material encontrar um obstáculo que vai aumentar aquela interação, ela sobe. Certo? Então, eu tenho um objeto, minha sonda vem varrendo, se ela encontrou esse objeto, ela sobe, passa o objeto, desce. Eu posso ir fazendo essa varredura e ter ali topografias de nanomateriais da ordem de átomos. Também. Certo? Então, eu chego em ordem de nanômetro só contabilizando essa interação entre a sonda e a superfície. É super sensível à técnica também. Então, o que nós fizemos? Esse aqui, gente, eu vou até passar um aqui para frente. Isso aqui é uma amostra que eu fiz usando o método que o Novozellove e o Gain fizeram com a fita adesiva, aquela coisa mesmo. E é o que eu vejo no microscópio de... o microscópio óptico convencional. Eu chego e coloco isso lá no microscópio óptico e vejo. Pelo contraste óptico, a gente de cara vê que aqui nessa região eu tenho menos material do que aqui, do que aqui. Quando eu levo lá para o microscópio de força atômica, eu vejo que isso aqui tem 2,5 nanômetros. É três ou quatro camadas atômicas, certo? É super fino mesmo, você vê no seu olho. Então, olha só, eu posso ir lá, eu posso usar essa técnica de força atômica, sondar o tamanho desse material, por exemplo. Outra coisa, eu posso vir aqui e intencionalmente fazer modificações na estrutura do material. Eu dei um zoom naquela amostra ali e o que é que eu vi? Basicamente, essas bolhas aqui. Isso aqui, gente, é ar preso debaixo do nanomaterial. Aqui vocês podem ver que eu mudei a densidade das bolhas porque eu fui lá, foquei um laser e aumentei a potência. Então, eu fiz aquilo evaporar e sair debaixo daquela estrutura. Certo? Aí, veja só, tem uma coisa interessante aqui que é o seguinte, quando eu pego o material na forma volumétrica dela, grande, eu tenho um sinal Raman porque eu tenho outro tipo de estrutura. Agora, se eu tenho duas camadas, se eu tenho uma camada, a estrutura é diferente. E eu tenho uma resposta Raman que me devolve aquilo. Certo? Então, é super interessante porque só colocando a minha amostra ali debaixo do microscópio por poucos segundos, eu sei quantas camadas eu tenho. Vamos supor que a pessoa esteja querendo fazer um dispositivo eletrônico com esse material. Ela vai precisar saber quantas camadas tem porque as propriedades eletrônicas dependem da quantidade de camada. Certo? Então, ali, por poucos segundos eu consigo usar essa técnica para fazer isso. Certo? Agora, como que eu fabrico a sonda para olhar esse nanomaterial? Também tem uma forma de fazer isso, que é o seguinte, basicamente, a gente pode pegar um fio de ouro, colocar num ácido e fazer passar uma corrente elétrica de forma que eu vou dissociando, eu vou corroendo esse fio. Certo? Então, um método de fabricação é o que a gente chama de etim eletroquímico. Certo? Eu submeto esse material a esse ácido, vou passando corrente até eu conseguir afinar ao máximo possível essa sonda. Então, eu pego sondas aqui com nanômetros de espessura. Certo? E vou usar para fazer, por exemplo, Raman. Eu posso ter um microscópio Raman e ter uma sonda dessa em cima. O Raman, a gente falou que usa um laser, não é? Laser é uma radiação eletromagnética. Agora, se eu venho com uma ponta metálica por cima, essa ponta funciona como se fosse uma antena. Então, eu intensifico esse campo que está vindo do material que está sendo espalhado. Ou seja, eu intensifico o sinal da minha técnica. Agora, o legal é você ver o impacto dessa modificação no meu microscópio pelo resultado que ele dá. Então, veja só. Eu tenho aqui o que eu convencionalmente tiraria da espectroscopia Raman. Isso aqui, gente, é como se fosse um nanotubo de carbono, mas o pessoal cresceu ele serpenteando. Certo? É como se fosse uma serpentina de carbono, né? Então, é tudo nanotubo de carbono, só que sempre entortando ali. O que eu vejo é o seguinte, eu mudo dessa visualização aqui para essa aqui. Então, minha resolução aumentou brutalmente. Certo? Então, tem ali, eu estou vendo coisas próximas da espessura da sonda que eu estou usando, porque, veja só, eu não consigo resolução maior do que a espessura da sonda, o diâmetro da sonda. E o sinal aumenta desse vermelhinho aqui, que é o convencional, para esse pretinho aqui. Entendeu? Então, assim, para a técnica é uma coisa que está, assim, na fronteira, sabe? A expectativa é você conseguir ver, por exemplo, defeitos de ordem atômica chegando à sonda próximo desse material. Só que o gargalo dessa técnica é a sonda, que, assim, a tecnologia está andando ainda para você conseguir a sonda que consegue fazer essa intensificação. Certo? Agora, a gente trabalhou na sonda também, não é a sonda que é o problema, a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Eu participei desse trabalho em cooperação com o pessoal da UFMG, enquanto eu fazia doutorado lá ainda, que é basicamente a gente fazer uma fabricação de uma sonda com uma geometria que já está muito próximo da que a gente precisa para ter intensificação. o que nós fizemos? Pegamos um silício, que é um material cristalino, eu posso recobrir ele com um material aqui, pode ser um polímero, com uns buraquinhos. Agora, eu posso chegar e colocar um ácido em cima desse material e, como o silício é cristalino, tem regiões ali, tem direções cristalográficas que ele vai ter mais facilidade de corroer. Então, você coloca o ácido, ele naturalmente corrói na forma dessa pirâmide perfeita. Certo? Isso é fantástico, porque você não está tendo que ir lá cavar a sua pirâmide nesse formato, nessa geometria perfeita desse jeito. Aí, você tem essa estrutura, você vai lá e deposita ouro em cima, certo? Você pesca essa estrutura colocando uma cola num fiozinho, né? Isso é feito assim, na frente do microscópio também, né, gente? Não dá para, como se diz, passar desse limite sem um microscópio, sem outro equipamento. Mas você basicamente pesca essa sonda lá de cima e essa estrutura aqui é a que você vê. certo? O final da fabricação. E aí, usando essa técnica, você pode fabricar milhares delas, tá? De uma vez só. Só usando o princípio ali, né, que você conhece a cristalografia do material, que ele tem uma direção cristalográfica que vai ser mais fácil de corroer. Tá? Ok, nós usamos isso para olhar o sinal Raman de nanotubos. Olha só o que aconteceu. O pretinho é sem a sonda, o vermelhinho é com a sonda. Tá? Dependendo do material, isso aqui pode fazer uma diferença muito grande, porque você não vê nada sem a sonda. Só quando você chega à sonda perto da superfície que você consegue ver alguns detalhes. Tá? Isso aí deu origem a uma patente, certo? E nós fizemos também uma outra fabricação. Foi basicamente pegar aquela sonda metálica, né, que a gente tinha feito por meio do eting e encapar isso com nanotubo com nanocone de carbono. Certo? Por quê? Veja só. Um grande problema que a gente tem é que essa sonda é maleável. Então, se ela encostou ali na superfície ela entorta e você já perdeu a sonda. O nanocone de carbono tem uma resistência mecânica que a gente precisa estudar. É interessante, é uma estrutura que a gente tem que estudar. Se você fizer a topografia, você consegue fazer imagens aqui com resolução de 14 nanômetros. Então, você consegue uma ponta bem fininha para você olhar nanotubo ali tranquilamente. O que foi observado nesse trabalho foi o seguinte, se você olhar para a simulação e você pegar uma sonda dessa e apertar contra a superfície ela deforma totalmente. Quando você tira ela está estragada. Agora, se você encapa isso com o nanocone ali embaixo naquela simulação você aperta tira a sonda e o nanocone parece que ajuda o material a distribuir as tensões. Certo? Então, eu consigo aumentar a vida útil dessa sonda. Esse trabalho também foi feito em cooperação com o pessoal da UFMG quando eu estava lá no doutorado. Certo? Aí, outra coisa montagem de equipamentos. Gente, eu estou fazendo microscopia de força atômica se eu conseguir fabricar o meu equipamento com especificações que eu preciso é interessante. Certo? Então, nós fizemos também uma fabricação toda a parte de cortar o material fazer essa cabeça triangular porque eu preciso ter estabilidade para chegar com a sonda perto da superfície do material. Fizemos a fabricação de circuitos dessa coluna de piezoelétricos aqui, né? Você coloca uma tensão no material ele estica para uma direção ou para outra de forma que eu consigo controlar a posição em nanômetros ali certo? Para poder fazer aquelas varreduras. Nós começamos com uma coisa bem assim primitiva, né? que foi um projeto que acontecia lá na Alemanha pegou esse circuito nesse estado aqui nesse circuito dos amplificadores fomos redesenhando fazendo toda a parte de melhorar a qualidade desse circuito tá? Desenhar a coisa de uma forma profissional mesmo de forma que depois disso aqui o que aconteceu foi o seguinte você imprime ali um saco desses circuitos e vira para a pessoa e fala olha, se você quer montar o seu microscópio de força atômica você vai sentar ali uma tarde vai colar os elementos e vai ter o seu equipamento pronto tá? Antes era difícil porque até você montar essas coisas aí dava mau contato aquela coisa toda, né? Você não tinha indicação de que você ia soldar então ficou muito mais profissional muito mais fácil de fazer tá? Depois esse equipamento foi montado lá no Inmetro e na Universidade Federal do Ceará também tá? Com essas melhorias que a gente fez Então, né? Assim, não é só a cabeça de AFM, né? Falta um bando de coisa ainda que você tem que fazer então você acaba fabricando toda uma parte para conectar com a eletrônica para você realmente conseguir controlar a posição dessa soma tá? Outros materiais 2D além do grafeno Gente, o grafeno foi só começo mas ele tem algumas limitações com relação às propriedades de condução de elétron esse tipo de coisa e a estrutura de bandas né? Eu não vou entrar em detalhe aqui mas isso vai afetar como que acontece a condução desse material e algumas propriedades óticas certo? Então é necessário a gente explorar outras famílias de nanomateriais para ver se eu consigo juntar dois desses nanomateriais e sei lá customizar uma coisa que eu preciso para fazer um dispositivo eletrônico por exemplo certo? Então isso abriu o campo de pesquisa de nanomateriais bidimensionais eu fiz uma pesquisa aqui gente olhando por esses termos aqui Transition Metal de Calcogenides que é uma outra classe desses materiais que é bem interessante certo? para fabricação por exemplo e nanomateriais e monolayer desses Transition Metal de Calcogenides se eu olhar aqui de 2011 para cá essa coisa está explodindo certo? tanto em termos de publicações quanto em termos de citações agora se eu olho pelo tópico de materiais 2D e olho itens publicados e citações olhando por país por exemplo Estados Unidos China e Brasil olha só a nossa situação gente o Brasil está aqui para citações eu tive que multiplicar por 10 tá? agora pense o seguinte Estados Unidos e China estão correndo atrás desse negócio era bom a gente estar investindo mais e correndo também né? por que isso gente? esses nanomateriais como vocês podem ter percebido eu posso aplicar uma coisa lá no solo da Amazônia até o estágio de pensar o seguinte olha imagina se eu posso pegar esses materiais e reescalar toda a tecnologia de semicondutores que eu tenho hoje na concepção de hoje para o nível de espessura atômica certo? quem conseguir dominar isso gente vai sair na frente tá? a grande luta hoje em dia é você conseguir reescalar isso para nível industrial tá? porque quando você vai crescer esses filmes você tem processos que vão gerar defeitos nos filmes que inclusive é uma das coisas que eu estou trabalhando hoje em dia é como a gente vai quantificar defeitos nesses materiais né? lá nos materiais grafíticos eu sabia certo? eu consegui mais ou menos ali definir que o tamanho de cristalito e tal a superfície estava mais amorfa e tal agora tem que fazer isso para esses materiais todos e para nível de uma camada certo? por isso que essa questão é muito relevante hoje em dia agora veja só isso já está acontecendo em tecnologias que as pessoas querem aplicar isso aqui gente é um exemplo de um nanotubo de carbono que o pessoal misturou no cimento misturou no concreto e olha só o que os nanotubos de carbono fizeram eles estão fazendo uma espécie de uma ponte eles estão segurando uma rachadura no concreto tá? se você olhar tem a tempatente que é mineira dessa tecnologia aqui tá? de pessoas trabalhando com melhorar a qualidade mecânica de cimento usando nanomateriais certo? esse aqui gente é uma coisa bem legal que eu vou mostrar pra vocês que é um vestido que o pessoal fez com grafeno certo? deixa eu pegar o vídeo aqui rapidamente eu tenho deixa eu ver aqui ó então gente olha só nós estamos capazes de conduzir a electricidade com esse trânspareiro e ter esse LED ligado e aí o sensor está aqui o LED está mudando color como você viu isso acontecendo porque toda vez que ela breathe o sensor de grafeno captura a espécie e a retração do seu torso e está calculando a quantidade de respiratório e aí está mudando de color toda a luz na garrafa então pessoal isso aí é um exemplo de uma coisa que está sendo implementada isso aí já foi exibido em Manchester no início de 2017 e veja só isso aqui é a abertura para o início de uma nova tecnologia para ser aplicada em vários tipos de indústrias como vocês viram eles mostraram até no final ali você aplicando nanomateriais em telas flexíveis um modelo de uma tela flexível opa não foi aqui errado pera lá só um minutinho tela cheia ok então pessoal olha só quando eu começo a entrar no mundo de nanomateriais eu tenho várias possibilidades se eu trocar os átomos eu já tenho outro material com os essa contabilização de modos o que eu espero de ver lá quando eu faço a medida experimental mesmo certo para essa família de material isso aí gente se eu mudar os átomos e tal eu consigo fazer mais de 40 nanomateriais laminares com propriedades mecânicas óticas e tudo que você imaginar diferente só porque eu mudei os átomos e mudei as estruturas certo então eu posso pensar em combinar essas estruturas e ter o que a gente chama de heteroestruturas que eu consegui por exemplo otimizar sei lá resposta ótica para esses materiais certo que é muito interessante então dá uma liberdade muito grande outro material que eu trabalhei foi esse seleneto de galho que nós fizemos uma modelagem dele para usar para ver o seguinte como esse material vibra entre as camadas eu posso ter uma camada deslizando com a outra ou uma camada como se estivesse fazendo uma vibração de respiração contra a outra se você ajusta isso você encontra que a interação é muito fraca parece com o grafite certo e por que que isso é interessante o grafite gente vocês já viram quando vocês tem uma fechadura emperrada você usa aquele pó de grafite para desemperrar é porque eu tenho interação muito fraca entre as camadas então eu faço uma camada deslizar em cima da outra então ele tem uma propriedade lubrificante muito interessante e esse material que a gente estudou é tão bom quanto ele ou melhor ainda certo aí pessoal agora eu vou passar um pouquinho aqui rapidamente nessa parte aqui que eu falei para vocês sobre percurso profissional então eu tinha falado eu fiz graduação de 2005 até 2008 mestrado de 2009 a 2011 doutorado de 2011 a 2014 e hoje eu trabalho na UFLA certo eu tive uma experiência no exterior que eu acho interessante falar que foi esse um ano que eu passei lá nos Estados Unidos que eu fiquei no MIT e eu tive a oportunidade de passar um mês na Penn State também que é uma outra universidade super importante lá fazer experimentos nessas duas universidades assim o que eu gostaria de falar é o seguinte se você está num ambiente que você tem oportunidade vá mesmo certo porque você conhece gente diferente você passa por experiências diferentes isso não tem preço o quanto vai abrir sua cabeça certo uma das coisas que eu acho que eu trouxe de mais importante para a minha vida para o jeito que eu me comporto com as coisas é a necessidade de você tentar fazer alguma coisa útil certo e a urgência de nós aqui no Brasil termos a cabeça de pegar nossos alunos da universidade e encurtir neles que assim olha você tem uma ideia boa você tem uma coisa que resolve um problema sabe não tem uma solução para isso tenta correr atrás e abrir o seu negócio certo lá nos Estados Unidos isso sim é a coisa mais natural do mundo o cara termina a graduação o que ele quer é basicamente ir para o mercado certo poucas pessoas seguem a academia aqui é o contrário muita gente entra na universidade principalmente na área de física e acha que o único caminho é você virar professor de universidade federal não é certo e por que isso é importante basicamente quando você faz esse caminho você está tirando o conhecimento da academia e gerando um produto gerando um serviço certo e assim isso é dinheiro gente não tem outro jeito é dinheiro e é melhoria de qualidade de vida das pessoas tá então agora pensa eu estou lá eu estou olhando para o nanomaterial que eu sei a estrutura atômica dele estou estudando ele usando uma técnica refinada se eu conseguir levar isso lá para o solo da Amazônia veja só conseguir melhorar o solo da região tropical sei lá no mundo inteiro onde vivem três quartos da população mundial certo isso é um impacto brutal tá então é esse tipo de pensamento que a gente tem que encurtir na cabeça das pessoas que lá fora funciona muito bem já tá outra coisa eu visitei também a Universidade de Cambridge por causa de uma colaboração que eu tive lá então veja só assim a física não é só aquela coisa sofrida de você pensar que você vai estar lá dentro do laboratório ele tá assim trabalhando sofrendo aquela coisa não sempre quando você faz essas coisas você tem um aspecto interessante que é conhecer gente diferente conhecer gente interessante viver outras experiências eventualmente no fim de semana você dá um passeio também que é legal ninguém merece não fazer isso e agora uma coisa aqui tem alguma coisa que incomoda vocês nessa foto aqui alguém gente alguém observou alguma coisa que grita aos olhos assim só eu de mulher lá dentro gente eu vou falar isso aqui rapidamente mas assim na área de física principalmente isso é assim acontece muito né mas a gente tem muitos indícios que isso tá melhorando tá eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu vou voltar nesse assunto mas basicamente como eu me estabeleci na universidade que eu tô trabalhando hoje em dia eu trabalho com nanomateriais bidimensionais tenho trabalhado com polímeros condutores isso é uma coisa nova que eu encontrei lá na UFLA que eu tô tentando me inserir biocarvão gente eu não tenho material carbonáceo que eu ponho lá no solo eu quero criar esse material e sei lá depositar uma patente num biocarvão que eu posso vender certo eu trabalho com café também gente o que que tem café com física com espectroscopia ramã é uma coisa muito interessante porque veja só no sul de minas eu tô numa região ali que é a região exportadora de cafés especiais pro mundo inteiro certo o sul de minas é assim a região que mais produz café no Brasil e no mundo tá agora se vocês olharem o tipo de tecnologia que tá envolvida por exemplo na embalagem desses materiais você fica chocado porque tipo deve ter 200 anos que o pessoal exporta café usando um saco de juta sabe é uma coisa super primitiva e o café sai daqui no Brasil sei lá no verão 40 graus chega lá nos Estados Unidos lá na Finlândia a menos 20 aquilo ali condensa a água você perde o material tá se você mudou a sensação né a experiência sensorial com um material desse você já perdeu o valor agregado dele tá então o que a gente tem trabalhado é por exemplo usar espectroscopia ramã pra tentar entender os sinais de degradação nesse material e também desenvolver tecnologias pra novas embalagens certo instrumentação científica gente eu tenho um grupo que trabalha ali eu devo trabalhar com mais de 10 alunos de controle automação tá cada um deles tá fabricando um equipamento pro nosso laboratório certo eu já falei pra vocês da importância disso aqui mas basicamente veja a situação que a gente tá o meu trabalho é estudar materiais sondar propriedades e tal eu tô intimamente precisando de cada vez mais ter equipamentos mais sensíveis né coisas que eu consiga trabalhar e otimizar pra poder sondar uma característica específica do meu material se eu não tiver poder pra criar isso eu tô de mãos atadas certo se eu tiver dependendo do equipamento que tá sendo vendido pela empresa ali como se diz eu faço a pesquisa que aquilo acessa agora se eu tiver pessoa se eu tiver a gente que conhece como fazer isso me ajudando né a gente consegue acessar até física além do que é esperado que é o convencional pra esse tipo de material certo instrumentação pra ensino também né gente eu posso baratear os meus gastos com os meus laboratórios pra ensino fazendo equipamentos que eu posso usar ali tá a gente tem um exemplo tá tô terminando a gente tem um exemplo dos alunos que fabricaram um kit de ensino que era vendido por 2.600 reais por 200 reais certo então assim pra que que eu vou gastar 10 kits de 2.600 reais se eu posso fazer por 200 reais muito bem ali certo então gente eu vou finalizar aqui eu tenho algumas colaborações em torno do mundo né como eu falei pra vocês você acaba conhecendo muita gente especialmente em Minas Gerais né que eu como se diz tive minha trajetória toda aqui né eu tenho grupo de pesquisa tem aí a referência a gente tem um site se vocês olharem aqui ó todo mundo super jovem como eu falei pra vocês muita gente da automação que tem ajudado a gente a fabricar os equipamentos de pesquisa mesmo certo super interessante porque assim são pessoas que gostam muito do que fazem certo e abrir essa perspectiva deles aplicarem isso em pesquisa científica eu tenho visto que assim gera uma como se diz uma felicidade extra porque eles veem o impacto do que eles estão fazendo certo se diminuir 90% o gasto de um equipamento os olhos deles brilham assim quando eles estão fazendo isso certo aqui gente outras coisas que eu faço né que a gente tem uma disciplina lá que chama projetos de física basicamente eu chego no laboratório e falo pros meninos olha qual o problema que você viu na sua vida que você não achou uma solução comercial ainda certo por exemplo problema de acessibilidade gente cega por exemplo tá andando ali na rua tem um orelhão ela tem a bengala embaixo mas e a cabeça certo os meninos já resolveram soluções pra esse tipo de coisa usando automação assim de baixíssimo custo certo então é uma disciplina muito legal eu atuo em pós-graduação orientando também nós temos núcleo de extensão certo então levar o que a gente trabalha pras pessoas da comunidade especialmente ensinando as pessoas o que é propriedade intelectual como que é uma patente esse tipo de coisa e também nós fabricamos impressora 3D no caso a gente foi lá fabricou na unha impressora 3D que já está sendo usada nos nossos projetos de extensão que eu acho super legal eu vou pular isso aqui nosso equipamento que chegou a gente tem um equipamento ramã super robusto lá na universidade agora nossas novas instalações que a gente também terminou de ganhar um prédio da universidade certo o prêmio mulheres na ciência que eu falei pra vocês não deu tempo de comentar muito mas eu fui a ganhadora desse ano certo acho que tem uma importância muito grande pra você conscientizar que o espaço da ciência também é um espaço que a mulher deve ocupar certo e também ganhei uma bolsa pra realizar os projetos de pesquisa que assim já está começando a fazer falta porque não está tendo como incorporar a reagente então acho que foi assim vai dar um fôlego pra gente começar a fazer outras pesquisas também certo conclusões gerais eu vou dar uma pulada aqui porque eu acho que todo mundo pegou o espírito então eu gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de vocês certo muito obrigada obrigado